Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, felicidade a todos, saúde e paz José Valbrito do canal Decoladrones Pessoal, eu estou aqui com o gerador de energia da DJI Que carrega as baterias do drone, o T10, certo? Então está aqui, esse aqui é o gerador, para quem não conhece Eu vou estar falando sobre a troca do óleo Como você pode trocar o óleo do seu gerador ou do gerador do T10, tá bom? Vamos lá Dicas de passagem pessoal, o primeiro óleo que vem, ele só dá 20 horas de funcionamento, certo? Depois é bom você trocar, depois é bom você trocar o óleo Ele veio novo, o gerador novo, com óleo Você vai usar o que? 20 horas Depois disso você tem que trocar E dicas de passagem, trocar pelo óleo original Está aqui, olha, está vendo? Trocando pelo óleo original 10W30, está vendo aqui? Pronto, esse aqui é o óleo velho que nós tiramos Esse é o óleo velho Fazendo a propaganda, né? Da água Esse aqui é o óleo velho Veja a cor em que está, olha Olha para isso, está vendo? Então, vamos lá Você vai notar, às vezes a gente acaba passando batido Com a troca do óleo Mas você vai perceber que o motor, ele vai fazer um barulho diferente do normal O que é que acontece? Quando o óleo já está ultrapassado O gerador vai começar a acelerar sozinho e desacelerar Uma hora ele acelera, outra hora ele desacelera Ah, José Val, isso não é por causa da bateria não Que quando a gente põe duas baterias para carregar Ele carrega de forma Primeiro ele carrega uma, depois carrega a outra Não carrega duas baterias de vez, certo? E quando ele faz a transição de uma bateria para outra Vamos supor, descarregou as duas baterias Você conecta as duas baterias No conector para carregar Ele vai carregar uma Quando ele carregar uma Quando você botar para carregar, ele vai acelerar logo É normal Você botou para carregar Ele vai dar um tempinho Com mais ou menos 5 segundos A 10, ele vai acelerar É normal Aí está normal Certo? Quando ele carregar a primeira bateria Que ele passar para a segunda Veja só Ele carregou a primeira Ele desacelera Quando ele passa para a segunda Ele acelera Porque ele está carregando Até aí é normal Mas O que é que acontece? Quando você vê o carregador Desacelerando e acelerando Sem carregar a bateria Sem estar carregando a bateria Ou até mesmo Já carregou a bateria Está tudo beleza E ele continua acelerando e desacelerando É porque O óleo Ou ele está baixo Ou o óleo já está vencido Certo? Você tem que trocar Urgentemente Para você não perder O motor do seu gerador Então qual o processo agora Para trocar o óleo? O processo é esse aqui Aqui é o tanque É bom você trocar Com o tanque vazio O tanque da gasolina Se não tiver O tanque vazio Vamos supor O tanque está meio Um quarto Ele está Completamente cheio Você vai fazer o que? Você vem para aqui Olha Você vem para aqui Aqui a chave está aberta Da gasolina Do combustível Você fecha Você agora Vem para esse lado de cá Você Está vendo aqui? Você bota Tipo uma bacia Alguma coisa aqui Embaixo Para parar o óleo Você abre Essa vávulazinha Você abre Quando você abrir O óleo vai começar A derramar Ou se não derramar Você vai pegar Vai fazer o que? Você vai virar Ele Pegando aqui Olha Você vai pegar aqui E vai virar O gerador Você vai virar O gerador Para que o óleo Venha descer todo Para que o óleo Venha cair Eu já fiz isso Está aqui O óleo O restante está ali Eu já fiz isso Já troquei o óleo Já tirei o óleo velho E pus o óleo novo Então você vira Você vira todinho O gerador Para cá Você vai virar Vira ele para cá Para derramar todo o óleo Depois que ele tirar Todo o óleo Aí sim Você agora vira o contrário Você agora vai levantar ele Olha Você vai agora levantar ele Está vendo aqui? Você agora levanta ele E bota O óleo aqui Ou então Você usa um funil Se não tiver o funil É muito simples Pessoal Muito fácil É só levantar aqui E pôr o óleo Nessa válvulazinha aqui Essa válvula É só você desparafusar ela Está bom? Aqui olha Você pega aqui E Gira Terminou Você vem Fecha E você vai ver Ele fica no nível certinho A quantidade exata É aqui olha Está vendo? Pode usar todo esse óleo aqui Está vendo? 0,6L 600ml Pode colocar todo Todo, 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 todo Que ele é A conta certa Para trocar o óleo Valeu gente? Estou falando em referente Opa Estou falando em referente Ao gerador do Agras T10 Do Agras T10 Está bom? Estava trabalhando com o Agras T20 O T20 É um drone bom Mas deixa muito a desejar Ele tem um delay muito grande Na questão da velocidade Certo? Você está acelerando o drone Vamos supor Você está trazendo o drone Acelerando ele no modo É No modo normal Certo? Quando você solta o mancho O drone passa de você Ele tem uma 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 velocidade E pelo peso do drone Também ele acaba passando Um pouco Tem que ter bastante cuidado Mas Em relação ao T10 Muito bom Tem delay também Tem delay também Certo? Você está acelerando o drone Para ele vir mais rápido Para você Quando acaba o produto Você tem que soltar o mancho Antes Porque se você soltar Perto de você Ele vai passar direto Tá bom? Mas é um drone muito bom Muito preciso Muito seguro É um drone para monte É um drone para áreas planas Áreas remotas Enfim Depois eu vou estar falando Sobre esse drone O Agras T10 Da DJI Valeu? Forte abraço Deus abençoe você Se inscreve em nosso canal Decoladrones Dá um like Comenta Compartilha Fala o que você tem achado Nos nossos vídeos Diga-se de passagem pessoal É sempre bom Você usar o óleo Original da DJI Tá bom? Se você não achar O óleo O original da DJI Você pode ver aqui Vê aqui Tá vendo aqui? Tá dando para ver aí pessoal? Ok 10W30 Tá vendo aí? 10W30 Então De preferência O óleo Da DJI Valeu gente Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau